Hoje no All Star Star e Defense vamos falar sobre as duas novas atualizações Os personagens que podem estar vindo de novos animes e também dos blazingzinhos Acompanha o vídeo pra ficar por dentro Salve salve família, e aí, belezura? Simbora aqui nesse vídeo que a atualização do All Star Star está prestes a estar vindo E a gente precisa se comunicar sobre algumas coisas e também mostrar alguns snicks pra vocês, belezura? Vamos que vamos deixar naquele likezão, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos E olha pela lista aí galera, Roblox BR, que vocês vão curtir demais cara Tá tendo muito vídeozinho bom, belezinha? Simbora aí, ó, já tô aqui preparado pra gente estar testando a nossa sorte E eu quero comunicar a vocês que a gente vai ter o evento Opa, pensei que ia estar vindo não fome, mas não veio Beleza, pegar aqui umas geminhas, né? 103k de gemas, tá maravilhoso de bom galera Bom, se liga só, novos tapéis e também a gente vai ter aí cara A questão dos ovos estarem se abrindo, beleza família? Esse aí mano, vai ser acho que o principal da atualização Mas claro, cada um vai ser o teu dia cara, cada um vai ser o seu dia, beleza? Pra quem não pegou esse passe, já era meu amigo, acabou F pra você Uma coisa que eu já ligo pra vocês Galera, deixa a geminha Já transforma aqui um pouquinho de esmeralda pra atualização Obviamente Já vem aqui ó, dá aquele tradezinho Pronto, isso aqui já dá pra gente ficar tranquilão Pronto, beleza Outra coisa, libera o inventário Pega o evento A gente não sabe se esse evento vai tá saindo, tá família? A gente não sabe se ele vai continuar Ou se ele vai tá saindo quando a atualização entrar Isso aí eu acho que é uma das grandes questões que a gente tá por enquanto Belezura? Então vem com o Chiquito Que eu vou tá mostrando pra vocês tudo que pode tá vindo nessa grande atualização Se prepara aí hein Pra quem já sabe, a atualização é hoje Mano, espero que não seja madrugada aqui Porque né, 4 horas de diferença lá pro Havaí Então mano, possivelmente 3 horas da manhã aqui 2 horas da manhã E lá 11 horas da noite 10 horas da noite Dependendo de quem faz a atualização Se for o Fruit, de F Belezinha? Quarta e sexta a gente tem a atualização Família Pena que é de madrugada, possivelmente Se for de noitezinha A gente faz live Belezinha? Então depende de quando você estiver vendo esse vídeo Você vai ver esse vídeo Eu espero que veja Senão vou tá gravando à toa Aí é F Bom, aqui temos um cara totalmente bolado E até dá pra entender Por que ele tá bolado né Porque atualizações só atrasam Eles não avisam horários Não avisam quando certamente Tá ligado? Sei lá, com uma semana de antecedência Ou sempre tem um dia pra atualizar né Tipo o Anime Fighters Mudando de assunto É... O Fruit respondeu aí Ele falou que são duas coisas diferentes Como eu falei pra vocês no início do vídeo A gente tem aí mano O primeiro vai ser o evento O evento possivelmente pode ser Esse ovo da Páscoa, beleza? Que deve tá se abrindo Ou vai tá vindo algum evento novo Mas eu acho que é o evento da Páscoa Beleza? Que a gente vai tá conseguindo abrir os ovos E deve vir alguns personagens também Beleza? Na sexta-feira Deve ser a Season 2 Do Pássio de Batalha Que aí deve começar o novo Pássio de Batalha E possivelmente Deve vir também personagens novos É isso que a gente espera Lembrando Não esperem tantos personagens no Summon Porque Pássio de Batalha Então né Vai vir tudo no Pássio A gente vai ter que esperar Cada três dias Ou algo do tipo Pra tá trazendo um novo personagem E claro Tem que um par E eu espero que a gente continue conseguindo um par no Infinity AFK Né galera? Fala aí a verdade Foi bom Não foi Infinity AFK Ó Melzinho Demais Então é isso Hoje Talação de hoje Esperem os ovos do Páscoa Sexta-feira Novo Pássio de Batalha Não esperem tantos personagens Ah E o PVP vai ser reformulado Como o Furi te falou aqui Em breve Não nessas atualizações É Eu espero que precise ser reformulado mesmo né Porque o PVP ninguém usa pra nada Quem usa É louco De verdade mano Se tu tá jogando PVP E tu é meio doido mesmo Tu não tem nada pra fazer no Roblox Não é possível Outro tem várias contas PVP é chato Tem negócio de trading né Mas PVP mano Eu acho que eles nem deveriam focar tanto em PVP Talvez Bom Colocar um sneak peekzinho Como vocês podem estar vendo também É Não faço a menor ideia quem seja Mas falando que pode ser o Killua Mano Será que vai vir o Killua 6 estrelas? Ou algum personagem derivado dele assim Amigo Parceiro A gente não sabe né Mas vamos estar esperando aí Espero que seja nessa atualização Se não for Vou ficar triste Mas acho que vai vir Espero que ele venha esse aí mano Ah mano Killua merece ser 6 estrelas galera Merece Merece Boneco capelão E o Bruno colocou aqui mano Que saiu O novo leak Beleza De um áudio vazado Bem Não vou botar o áudio Obviamente Segundo o próprio áudio É o Zamasu Porém Já tem logo ele nos 5 estrelas Obviamente É ruim É ruim É ruim E pode vir 6 estrelas Mas Minha teoria do Bruninho Acredito que será Afusando o Goku Black Com o Zamasu O pessoal falava muito disso né galera É Porque Acho que todo mundo já estava esperando isso Dentro do jogo Até porque também Como ele falou aqui mano Pode ser evolução Pelo brinco Isso faz sentido né mano Porque isso pode ser uma nova orbe Como foi a orbe do Vegeto né O brincozinho aqui Pode fazer sim Essa fusão Seria interessante Para reviver o personagem E fazer a galera pegar também Eu espero que seja Aí vai ser topzinho também galera A imagem é a que o Bruninho colocou tá Não for o pessoal do All Star Topzera galera Fala vocês Saudades das orbes mano Eu tenho muita Eu gostava de ficar comprando orbe Ainda bem que eu farmei orbe Será que a orbe vai vir pro Esmeralda? Hum Interessante Deixa eu aproveitar o evento Eu não aproveitei o evento de gemas nem um pouco F pra mim Mas também tô em jogo Bom Vou mostrar pra vocês agora Alguns leakzinhos Belezinha Esse aqui é o primeiro Akira Shutaro Kaneda Mano Esse aqui vai ser da hora mano Esse cara tá numa motoca Galera Todos os leaks que eu vou mostrar aqui Não significa que vai estar vindo nessa atualização Beleza Apesar que essa atualização vai ter muitos personagens Tipo muitos mesmo Porque é Star Pass né Então já fica atento nisso aí Bom Últimes Ah mano Últimes não tem como né Sempre coloca um leakzinho Veja se vocês já sabem Quem é esse cara Porque eu vou te mostrar quem pode ser Beleza Mas eu quero saber Desde já Se você já conhece Belezinha Deixa aí nos comentários Ou Sei lá Fica na dúvida até agora Bom Tem esse leakzinho aqui também Que eu não sei se vocês viram Eu não sei quem é mano Eu não posso lhe separar a vocês Então vocês com certeza Devem estar sabendo né Caraca mano Tem aqui um, dois, três, quatro Parece que tem uns cinco personagens aqui Que doideira é essa Esse bonecão aí pode ser apeludo mano Pode ser de escudo Ou alguma coisa do tipo Porque tem cara Ah mano Essa é uma personagem bem antiga Dentro do All Star Star Wars Defense Hein galera Quem lembra dela aí Oh Apesar que eu já tenho algumas Pra eu conseguir evoluí-la Tá galera Já tem aqui guardadinho Eu acho Não sei se eu dei defeat É impossível que eu tenha dado defeat Mas espera aí Eu tô bem ansioso tá Ela é uma personagem Aoi Se eu não tô enganado E eu tô muito ansioso Eu acho que ela pode ser bem forte Bem forte mesmo Ela já veio interessante Aspas né Acho que ela é quatro estrelas Não lembro Mas eu tô ansioso pra tá vendo Ah Falar pra vocês também O Goku GT galera Ele meio que atualizaram Beleza Todas as skills Acho que é a última Que atualizou a skill dele Então A gente tá vendo novas skills Ih mano Doideira né Deve ter aprendido alguma coisa de novo Pra tá trocando as skills Mas tá bem top Bem top mesmo galera A gente pode ver que tem uma range interessante Vai ser range cone né Agora a transformação Nossa transformação ficou da hora hein Nossa senhora mano Olha a rangezinha aqui Cone Isso aqui tem cara de ser infinity Muita cara de ser infinity na verdade Beleza Vamos mostrar o mesmo ataque Várias vezes Vários ângulos Textura do jogo tá bem banheira Muito bonita mesmo Mano imagina o ataque speed disso aqui Isso aqui tem cara de ser 4 a 5 segundos Hein família De 4 a 5 segundos Com certeza absoluta Não tenha dúvidas sobre isso Caraca mano É um atrás do outro Ou até menos tá Ou até menos Não duvido que seja menos Nossa personagem que tá travinha há anos Tá família Há anos que tá pra vir esse personagem Ó Ataquezinho Uma rangezinha bem boa Mano mas A rangezinha aqui Mano Esse aqui vai ter uma Copyright Última escola com uns bagulhos de anime aqui do nada Colocou até o negócio de Jojo Tô disposto de estar esperando Personais de Jojo também Tá família Podem estar esperando Caso você não se lembre Blasin também tá pra vir Dentro do jogo Blasinzinho brabo do Poseidon Que tão falando que não é do Poseidon né Esse Blasinzinho também aqui ó Tão falando que pode ser da Conan Ou algo do tipo Tubirama Acho que é Tubirama né Não lembro agora De quem falando que poderia ser Oh Mas a gente tem até outros Blasinzinho aqui né Lá atrás tem um personagem Hum interessante O que que a gente tem aqui Tem um Blasinzinho ali Tem outro Blasinzinho ali ó Esse Blasinzinho aqui de boa Caraca mano Tem uma onça lá atrás ó Parece Digimon mano Não sei que onça é aquela lá não família Vocês conseguem tá vendo lá depois Loucura Tira até print Ah isso aqui galera Saiu isso aqui também Isso aqui tem muito cara de Ukiyora Tá ligado Mas tô falando que é muito do Ben 10 cara Ben 10 No All-Sight Story Defense Ok Seria interessante O modo Alien Tá ligado Mas isso aqui tem cara de Ukiyora Muito cara de Ukiyora Será que vai vir Blasin pro Ukiyora? Pode ser né E aí galera Vocês acertaram ou não acertaram? Katakuri Finalmente No All-Sight Story Defense Olha faz anos que o Katakuri tá pra vir hein Meu Deus do céu Cara eu não acredito que não veio até hoje Tem muitos personagens de One Piece na verdade Que não veio até hoje né Tão bastante ansioso pro Gear galera Muito ansiosos mesmo pro Gear 5 Vai Brinca Ah Madão também aceitou Torrou Units Torrou Torrou tudo galera Torrada já era Esse personagenzinho aqui galera Vai ser personagem pra Content Creators Beleza? Content Criadores Para resumindo Youtuber Se eu não tô enganado Eu não sei se é É Youtuber Obviamente Então aí mano Personagem pra Youtuberzinho Só bora Ansioso pra ver de quem vai ser Aqui a gente tem Do Barba Branca Beleza? O... Esse aqui hype hein Ah cara Eu espero muito que Barba Branca seja meta Família Barba Branca nunca foi meta Pelo amor de Deus Se não for eu vou ficar tiltado hein E eu acho que pode estar vindo No passe de batalha tá Eu espero que venha no passe Porque passe de batalha Tem mais chance dos personagens Estarem vindo meta Beleza? Isso aí mano É muito bom pra gente ficar de olho também Aquele personagenzinho Que eu não sabia quem era Tá aí ó Mostrando um pouquinho dele ó Bem da hora mano A texturazinha dele aqui atrás Tá bem bonito Bem bonito de verdade Ih cara Tem um bagulho ali do lado Que bonitinho Foi bem bonitinho o personagem Minhau Tá aí galera O personagem de Toho Toaru Unit Toaru Nunca vi esse negócio aqui cara Mas enfim né A gente vai estar vendo personagens Com certeza de outros animes Diferenciados Talvez nem tão vistos Né Porque mano Uma hora acaba né Os personagens Apesar que tem bastante né Enfim Vamos ver o que vai estar vindo Dentro desse All Side Story Defensa galera Deixa eu ver se tem alguma notícia aqui É Ainda não saiu nada Sobre a atualização A gente só tem que estar esperando aí E possivelmente só vai vir de madrugada Parte bem triste né Fala a verdade Bom Agora É esperar Vamos ver as unidades que vão estar vindo Vai ter bastante personagem meta né A partir de sexta-feira Porque é passe de batalha De sumão Eu já não espero tanto Mas de orb Já aconselho a formar aquele famoso material Beleza famíliazinha Então Simbora aí cara Vamos continuar Vamos ver o que vai ter de bom Espero que isso são coisas boas E Mano Rumo ao topo Simbora galera Obrigadão todo o que passou no vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve no canal E eu espero que esse pacote aqui de esmeralda Acabe Porque já tá há anos dentro do jogo E eu sempre gasto esmeralda E eu nunca consigo pegar o personagem Enfim né Essa é a sorte Deu Chico Piel Por que eu falei essa voz Eu não sei Não faço a menor ideia Enfim Depois disso É nóis Tamo junto Valeu Falou Perfeito Tchau Tchau